Sabe, sabe, rapaziadinha, mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Mandraquinho e hoje, rapaziada, o vídeo é o seguinte. A gente tá onde? Na Fashion Week 2ª edição. E hoje, rapaziada, pra quem não sabe o que é Fashion Week 2ª edição, é um desfile famoso no mundo inteiro. E a gente tá presente, a gente vai se apresentar nele. Eu e a Rafa Baeta. Projeto, isso é pequeno. Venho acompanhar pra assistir como que vai ser o show, certo? Certo. A gente vai abrir o desfile, eu e a Rafa Baeta começar cantando. Mandraquinho de sorriso safado. Ela vai abrir cantando. Aí depois eu comecei o desfile, eu vou gravar tudo pra vocês. A gente tá num parque bonito. Você tá doido, rapaziada? Olha isso. Olha. É um parque e a Fashion Week é lá pra frente. Vou gravar tudo pra vocês. E eu fiz uma nova tatuagem. Olha. Ficou muito bonita. Não, grava aqui. Pera aí. Olha. Não, não, vai fazer nada. Ó, ó, ó. Não, calma aí. Ó, ó. Ficou muito boa. Não, o pai até sabe. Logo de começo, dê seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E vamos demais. O badazão vindo com as coca. Salve. Tá salvado, é abençoado. Ih, não tá focando. Sai, louco. Rapaziada, aqui é muito bonito. E quando eu for pra lá, eu mostro pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vale. O que é isso? Amém. Amém. Eu vou cair. Não vai nada. Oi, tudo bom, gente? Tudo bem, gente? O que vocês vão mandar para a gente hoje? A gente vai mandar para a gente hoje. É? Mesmo? Ah, então tá bom. Só tá voltando o microfone aqui. Ah, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.